Força Tática de Piracicaba, ação da Força Tática que apreende drogas e detém o indivíduo, vai! Força Tática da Polícia Militar de Piracicaba, viatura 015, uma apreensão de drogas. Vou conversar agora com o sargento para mais informações. Sargento, que hora que vocês se zeram, começaram essa ocorrência? Foi através de uma denúncia, correto? Boa noite. Boa noite, Neto. É positivo. Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Vorada, quando recebemos uma denúncia anônima. Estava para entregar drogas em um bairro pela rua Elias Fausto. Passando as características e a cor do indivíduo, deslocamos até o referido local. Foi abordado o indivíduo com as mesmas características, confirmado o vulgo do mesmo, né? E feita a revista pessoal. Nada de listo foi localizado. Porém, durante a revista Na Bolsa, que o mesmo portava, foi localizado vários entorpecentes. Um tijolo de maconha, várias frações menores da mesma droga, Eppendorf de cocaína, cheio e vazio. E os outros apetrechos, balança de precisão e rolo de fita. Através, então, de uma denúncia, né, Sargento? Através de uma denúncia, a equipe da Zero Quinte foi apurar e já batia o fato das características. Isso, essas denúncias anônimas nos auxiliam muito nas prisões dos indivíduos, né? A equipe aí da Zero Quinte aí, com o auxílio de outras viaturas também, Sargento? Não, nessa participou somente a minha. Haviam outras viaturas de Força Tática já apresentando ocorrências flagrantes pelo plantão policial. Uma noite aí de muita ação da Polícia Militar, né? Também flagrante, encontro aí de veículo também, produto, além de drogas. O mesmo envolvido, ele já tinha passagem pela polícia? Ele já respondeu ao processo pelo artigo 180 do quadro penal, né? Que é a receptação. Nesse momento, sendo apresentado aqui no plantão policial, o delegado de plantão já ratificou a voz de prisão? Isso, já deixou à disposição da justiça. Parabéns à Força Tática da cidade de Piracicaba, grande ação da Força Tática. Já vou colocar matéria já. Olha, foi aprovado, armas apreendidas serão doadas aos órgãos de segurança. Sabe os canhão que vem na fronteira? Agora não é só o bandido que vai usar, não, viu, gente? Foi apreendido, vai pra polícia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar.